Eu queria contar rapidamente a minha experiência, e até que eu ouvi depois que eu ensaia ela Muito rapidamente, eu até hoje tenho uma leitura mais madura do que a que eu tinha quando aconteceu uma experiência para os treinos comigo como professora na Wikipédia Porque na época eu tinha exatamente essa leitura de, isso é muito arbitrário, como assim isso não é relevante? Qual é a relevância? Mas rapidinho, em 2008 eu dava aula na educação de jovens e adultos e comecei, a ideia desse projeto especificamente Veio porque os alunos iam fazer um estudo do meio, na aldeia indígena Atenombé Corana, aqui em São Paulo E a gente foi pesquisar na rede e não tinha nenhum verbete na Wikipédia sobre Atenombé Corana Você pode pôr, Jorge? Atenombé Corana e a Wikipédia Bom, os alunos a gente não encontrou, era uma turma de eixo, assim, módulo 2, pós-autometração A gente falou, bom, já que não existe o verbete, é uma escopédia colaborativa, vamos escrever o verbete, vocês topam? E eles toparam Então a gente trabalhou, sei lá, um mês e pouco para preparar o que seria feito no estudo do meio Para depois que eles voltarem para a escola e a gente escrever o verbete Atenombé Corana é, tem um espaço Atenombé é espaço e o porão Atenombé não tem Não, tá certo, é só o espaço antes do porão Nossa, hein É Isso, já vai Pronto Obrigada É ali, ó E aí a gente escreveu esse vervete, que vocês vão ver, super curtinho, pequenininho, mas não existia nada e ficou o vervete. E eles ficaram muito orgulhosos, foi incrível, foi um trabalho de um mês e pouco, pra eles foi muito significativo, e pra eles era assim, nossa, a gente sabe que tem um pouco, mas com esse pouco, na visão deles, mas com esse pouco que a gente sabe, a gente consegue contribuir como um todo, então, vocês não fazem ideia, depois que isso foi publicado, eles achavam que a Wikipédia era coisa fantástica que podia existir, né? E aí a gente fez um outro projeto, que era pra entender o que eram as enciclopédias. Então a gente foi pra biblioteca, olhar pro que era enciclopédia impressa, olhar tradicionais vervete, aí a gente voltou pra entender melhor o que era a Wikipédia, foram assim mais alguns meses de trabalho, e aí eles, eu propus então que a gente escrevesse um novo vervete, e eles falaram de escrever sobre o projeto onde eles estudavam, que é o Ilha de Baracruz, da Escola Baracruz. E tinha o vervete da USP, tinha o vervete, fico honesta, ainda tem o vervete de várias instituições de ensino, mas não tem do nosso projeto, então vamos escrever. Eles foram, entrevistaram o ex-aluno, o aluno, o professor, o coordenador, trabalharam assim muito tempo pra escrever o vervete, que ficou maior que esse, até bem elaborado, e foi aquela festa geral, quando a gente publicou. Aí na aula seguinte, um aluno chega super frustrado, professora, eu fui na Lan House com a minha mulher e os meus três filhos, pra mostrar o vervete, e ele não ficava lá. Eu, como assim? E eu fui ver e aí, é isso, não tem relevância enciclopédica. E aí eu fiquei absurdamente louca, entendeu? Como assim não tem relevância enciclopédica. Eu entrei num debate com o editor que discutia aquilo. E no fim das contas, se eu for olhar hoje, dá pra fazer várias leituras, de fato não tinha outras fontes secundárias falando sobre o projeto, e tem as regras deste lugar. Aí eu tô lá na casa trabalhando com os alunos com o autor que é o Jenkins, que fala de convergência, e quando ele fala de convergência, um dos pontos que ele coloca é da cultura da participação. Ele olhou um trecho do Jenkins, sei lá, mas eu falei, nossa, eu posso reler minha experiência lá no PowerPoint. Porque ele fala que cada grupo, porque assim, a participação ela não se dá da mesma forma, não é dos diferentes grupos, e cada grupo tem as suas regras. E uma das vezes mais difíceis nos processos participativos é que todas as pessoas partuem essas regras, ou lidem com as mesmas regras. Então eu olhei e falei, bom, de fato, eu, assim, a gente tentou uma participação, mas não com as regras daquele grupo. Aí, na minha experiência de professora, eu falei, eu não uso mais o Equipédia, porque eu não, eu, não é que os meus alunos não são capazes de lidar com essa posturação. Eu, como professora, não sou capaz de lidar. Mas, de outra forma, talvez não tassem. Eu queria compartilhar com vocês, porque é isso, né, pensar em projetos para o Equipédia significa entender as regras de participação desse grupo. A gente tem que se adequar ao cliente, não tem que se adequar a nossa comparação. Quando a gente vai criar o projeto, muitas vezes a gente não espera que isso aconteça, mais assim, aos poucos, a gente vai entendendo como é que funciona, a gente vai poder usar o movimento mais repetitivo. Não, para dar uma resposta cabal, para a questão da confiabilidade, da relevância da relevância reciclopédica, que é uma questão arbitrária, mas só para tentar ilustrar um pouco. Imagine o conjunto de, vamos pegar um top com o tema, jogadores de futebol. No extremo, a gente tem Maradona, Pelé, Ronaldo, acho que há um consenso bastante estabelecido que teremos artigos sobre esses jogadores. No outro extremo, você pode imaginar, de repente, o Cedro, que é um jogador de final de semana que está competindo em um campeonato de Varsa qualquer, para um time de barco de uma pequena cidade, em algum interior aí do Brasil. Por mais que eu me julgue irrelevante, meus amigos me julguem relevantes, você acredita que haveria um consenso na comunidade da Equipédia de que eu sou, eu teria um artigo dentro da Equipédia? Possivelmente não. Mas esses dois exemplos que eu citei, eles não são um problema da Equipédia, porque há um consenso de que os primeiros ficam e o do Célio não fica. O problema é onde está o ponto de virada. A gente tem jogadores de primeira divisão, de segunda divisão, um time como o Corinthians, São Paulo, tem jogador de reserva, tem um jogador que jogou uma única partida e depois voltou para um campeonato de segunda divisão, terceira. A gente tem campeonatos de São Paulo, Paraná, Tocantins, Amazonas. A gente tem os jogadores da Copa Africana, ou da segunda divisão da Suazilândia. Qual é o limite? E aí que a coisa se perde. E aí que fica realmente arbitrário. A Equipédia tenta estabelecer alguns padrões, ou o que a gente chama de critérios de irrelevância ciclopédica por tópico. Mas mesmo assim, querer codificar o conhecimento humano, achar que a gente vai estabelecer um código que resolve todos os problemas, seria uma tremenda presunção. A gente entende isso mais como um parâmetro, para tentar separar um pouco aquilo que deveria ficar a princípio, ou daquilo que não deveria ficar. Mas há muito ruído, há muita discussão, principalmente nos artigos que estão no limbo, no limiar, no artigo que... Porque ter fontes é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Não basta que eu tenha fontes que eu trago, olha, eu fui citado em um livro, eu fui citado em uma revista, num jornal, vou ficar... Não, não é automático. O Henrique lembrou, muito bem lembrado, de que é importante que as fontes sejam independentes e confiáveis, mas também depende do caso. Eu estou criando um artigo sobre uma banda de música e eu quero atestar quem são os integrantes dessa banda, não me parece haver fonte melhor do que o site oficial da banda. Só que se eu quero atestar que aquela foi uma das principais bandas do rock da década de 80 no Brasil, o site da banda pode aparecer. Não, é parcial. A banda tem um... Para eu atestar esse tipo de informação, seria interessante eu buscar uma fonte fora, uma fonte imparcial. Então depende do caso. E que medida as fotos que a gente carrega no Commons não são uma fonte de informação visual primária. Eu vou lá e faço um registro fotográfico. Então, de sempre a que pede é só um repositório de informação terciária, também não é bem assim. O ideal é que seja, mas há diversos casos, e aí a gente está lidando com o conhecimento humano, ele é diverso, ele é rico. Por mais que a gente tente buscar padrões, há sempre casos que escapam. Então, isso faz parte da riqueza, da diversidade. Só que, ao mesmo tempo, traz ruídos, traz discussões, traz publicações. E a Bianca falou que ela não foi capaz de lidar com essa publicação, ela foi capaz e citou o exemplo aqui, dito o exemplo quando você propôs para que os alunos montassem um tablet. E a escola disse, não, vocês não vão fazer isso. Ela citou esse exemplo aqui. E aí o que ela fez? Ela buscou uma alternativa. Não, espera aí. Talvez eu não tenha composto adequadamente, talvez o contexto não me seja favorável. E aí ela pediu para que os alunos trouxessem outros gadgets, outros eletrônicos de casa para que eles fossem desmontados. Aí eu puxei a orelha dela de por que você não teve a mesma atitude com a experiência da Equipédia. Então, não uso tratamente de achar que quem está com a razão, mas como é que eu consigo lidar com o contexto, trazendo o próprio autor citado por ela há pouco. Então, a gente tem que lidar com a comunidade, ouvir, não se trata de se subordinar ou concordar, mas é necessário haver um diálogo, é necessário... A Equipédia é um projeto de 15 anos. Os demais projetos também têm toda a sua história. Então, é claro que alguns parâmetros, alguns estilos foram estabelecidos. Que, por um lado, eles melhoraram muito a qualidade dos projetos, por outro lado, dificultaram um pouco a vida de quem está chegando agora. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri